Maravilhosamente chamado aí pelos colegas de Chico, sentiu um pouco ali o pé na aterrissagem, né? Vamos ver de novo? Aí a rondada, o flick-flack pro cavalo, e as piruetas ali na aterrissagem, ele sentiu um pouquinho na chegada, ele deu um passo largo pra frente, onde ele tem um desconto grande ali na execução.